Cristo, quero ser instrumento da Tua faz e do Teu infinito amor Onde houver ódio ou rancor, que leve a concórdia, que eu leve o amor Onde a ofensa que dói, que leve o perdão Onde houver a discórdia, que leve a união e Tua paz Receber, consolar, não é receber, não é receber, proteger, consolar Ida sem receber Eu quero com firmeza anunciar A palavra que traz a riqueza da fé Onde a ofensa que dói, que leve o perdão Onde houver a discórdia, que leve a união e Tua paz Bom dia, pessoal Bom dia, amores Fala aí, mamãe Bom dia, amores São exatamente sete e alguma coisa da manhã Bora confirmar aqui, pra gente ser bem exato Sete e meia da manhã Nosso dia começou, gente, no meio da madrugada, né mamãe No meio da madrugada o nosso dia começa A gente fica acordado, batendo papo A mamãe cochila Acorda Eu converso sozinha Já toquei minha fraldinha Já mamei Já to querendo mamar de novo Não é? Olha, gente, ela já tá meio que se adaptando com a câmera Eu tô achando Eu tenho gostoso de minha vida Eu tenho gostoso da minha vida, mamãe É tão gostoso, gente Vocês gostam dela, gente? Gostam? Coloca aqui embaixo no comentário se vocês gostam dela Porque a mamãe ama demais Então, vamos viver, gente Que a gente não pode passar o resto do dia em cima da cama Bom, dormi bem, razoavelmente bem Mas eu tô bem, acordei bem por enquanto Pode ser que eu não fique tão bem assim mais tarde Né? Porque, às vezes, vai chegando ali depois do almoço Vai dando aquele desesperinho pra parar e deitar e descansar Eu fui pra igreja ontem à noite Foi maravilhoso, né? Até sim, a gente foi pra igreja O que foi que tá brigando? Você já quer mamar um pouquinho? Acho que ela já quer mamar um pouquinho Pra dar mais um cochilinho, gente Deixa eu falar aqui rapidinho com vocês A gente foi pra igreja, né? Até sim E aí foi maravilhoso, gente A adoração ao Santíssimo Por isso que eu já tô assim Acordei assim A ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Hoje é sexta-feira Então, o que a gente vai fazer? É, não sei Tomar café primeiro, né? Porque eu não tomei, não Tomei só aquele que ela tá quase dormindo Tomei só aquele cafezinho preto De quando eu fiz pro Davi ir pra escola Aí minha princesinha já acordou Já vim pra cá pegar, trocar, amamentar Agora a mamãe vai comer Porque a barriga tá roncando A barriga tá roncando, mamãe Já dei uma passada pelo Instagram também Já dei bom dia pro pessoal lá Se você não me segue no Instagram Vá pro Instagram Solange Madá Que tem fotinha da minha princesa Tem fotinha da galera Agora tá tendo mais da princesa, né, gente? Porque é natural Ela tá passando mais tempo comigo Então, dá uma piscada A mamãe tá tirando foto Não é porque eu amo menos os meus filhos, não Porque o povo tem mania de pensar essas coisas Já me disseram nos comentários Que eu não tô dando muita atenção pro Daniel Gente Ai, ai, entregue pra Deus, né? E perdoa Porque as pessoas não sabem o que falam Muitas vezes Então, é natural, gente Ela é bebezinha Sempre tá comigo Sempre tá no meu colo Eu que cuido Eu que dou banho Eu que dou peito Eu que faço tudo Então, é natural Que ela apareça mais comigo, né? E que eu tire mais foto dela agora Porque é a fase dela Né, mamãe? É a fase dela Vestiu uma roupa linda Minha mãe tira foto Fez uma carinha bonitinha Minha mãe tira foto Dormiu Minha mãe tira foto Fez cocô Minha mãe tira foto Minha mãe tira foto de tudo Mas a mamãe ama os irmãos dela também Muito Ai, gente Vamos lá Deixa eu parar de falar E arrumar minha cama Colocar essa princesinha aqui no carrinho E comer Que eu tô com fome E depois eu acho que eu vou limpar a casa Que ontem eu não limpei a casa Davizinho também não Que ele tava atarefado fazendo dever Tô muito orgulhosa do Davi O Davi tá muito responsável, gente Pra idade dele Tô achando ele muito, assim, responsável Claro que tem aquelas coisinhas de menino Que deixa a desejar, né Tipo aquele tênis fora do lugar De vez em quando a mamãe tem que falar Os brinquedos Os cadernos Que faz o dever e deixa jogado Mas em relação ao tudão, assim, sabe Davi é um menino que a gente não precisa lembrar ele das coisas Você tem dever de casa Você tem que estudar pra prova Ele já chegou com o calendário de prova Já me entregou Já coloquei ali no micro-ondas Que eu gosto de ficar atenta Eu gosto de saber também Que dia que vai ter prova de quê Pra eu ficar acompanhando Então ele já chega Ele já entrega Ele mesmo já fala que vai estudar Ele tem dever de casa Ele mesmo já corre atrás Já pega o caderno Se organiza do jeito dele E faz Então Eu tô bem orgulhosa do meu filho Né E do Danielzinho também Danielzinho tá indo no mesmo rumo Ele chega da escola Tem dever de casa Ele não quer nem tomar banho Ele já quer fazer logo o dever de casa Comer e tomar banho depois Sabe Então que bom Que Deus abençoe Que continuem assim Daí pra melhor Né E vocês, Tézinha Você já tá pensando em estudar? Não tão cedo Né, mamãe Nem Nem eu É mamãe Que não tá nem pensando nisso Deus me livre De separar da minha princesa Então Ai, gente Não quero nem imaginar Quando ela tiver que ir pra escola Vocês lembram O chororô que foi Quando o Daniel foi pra escola? Ah, não Vamos deixar pra sofrer lá na frente Agora Deixa a mamãe só cheirar Assim Você vai estudar não Misericórdia Deixei lá, gente Um beijo Misericórdia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as mãos. É estar com Deus eternamente. Estar na morada de Deus, na companhia do nosso Pai do Céu, de Jesus, do Espírito Santo, mergulhados na Santíssima Trindade, contemplando Nossa Senhora, os santos e os anjos do céu. É pra isso que nós estamos aqui na Terra. Pra isso fomos feitos. Aquilo que mais vale na nossa vida é a comunhão com Deus. Vou juntar de novo. Vou estender aquela roupinha lá, acabei de dar meu tapinha no banheiro também e vou limpar a casa. E aí depois, acho que editar a vida. Música Gente, vou pegar aqui o cartãozinho da Esther pra confirmar aqui a data da vacina dos dois meses, porque eu tô achando que é dia 14. Oi, mamãe. Tô achando que é dia 14, mas eu também tô achando que pode ter sido ontem, dia 4. Tô entre dia 4 e dia 14. A gente tentou ligar no número lá pra marcar um negócio da orelhinha, não consegui, gente. Não, esse número aqui não dá nada. Deixa eu lá ver o negócio da vacina da minha filha. Mamãe, vai que dia? A consulta é dia 10. Eu quero ver a vacina. Cadê, mamãe? Onde é? Onde é? Já limpei a casa. Ah, não. Mas nem um dos dois. Eu tava entre dia 4 e dia 14. É dia 23. Nossa, eu passei longe. Mas ainda bem que eu vim olhar, porque senão eu ia ficar na dúvida e eu podia até passar do dia, ou então eu podia ir antes do dia. Ainda bem, dia 23. Agora eu não esqueço, não. Eu tô aqui, gente. Eu já fiz cocô de novo. Minha mãe trocou. Já mamei de novo. Agora eu tô aqui. Já são quase 10 horas. Eu não vou dar banho nela agora de manhã, não, porque hoje tá mais friozinho o tempo. E eu tô limpinha. E acho desnecessário. Esses dias atrás todos a mamãe tem dado banhozinho em mim de dia e manhã. Mas hoje não vai não vai dar, não, porque não precisa. Não precisa. Deixa pra dar mais a tardezinha. Né? Ou no meio da tarde, depois do almoço. Vamos ver. Não? Não. Agora sim. Você vai pra onde hoje? Não sei. Esqueci de botar aqui. Hoje pra quê? Colocar isso aí. Pra levar pra ti. Vai fazer os números pra gente. Gente, bora almoçar. Arrozinho, feijãozinho, polvinha. Aqui tem uma carrinha pra quem quiser. Também tá deliciosa, mas eu não vou comer dela hoje. Hoje eu vou comer de ovão. Eu vim falar pra vocês do ovo no micro-ondas da última vez que eu fiz e mostrei. Um monte de gente falou, nossa, eu não sabia que dava. Tem até vídeo no canal, mas é muito simples. Eu vou falar aqui pra vocês, tá bom? Pega um prato de vidro, de preferência de vidro. Em vasilha de plástico também dá, mas gruda muito no fundo. Eu recomendo mais um prato de vidro mesmo. Passa um pouquinho de manteiga, margarina ou óleo. Unta, dá aquela untada boa no prato, assim, nas bordas. Aí você coloca o ovo. Pode ser um, pode ser dois. Quanto mais ovos, mais tempo vai levar. Pra fritar, né? Fritar, é, fica com o ovo frito. Esses dois, eu coloco um minuto no micro-ondas. Às vezes, dependendo do ovo, se for muito grande, um minuto não é suficiente. Depende também da potência do micro-ondas que você tem, que isso varia bastante, né? Então você coloca um minuto. Se ficar bom, tá ótimo. Se ele vê que ele tá durinho, que não ficou nem um pouquinho de clara e tal, tá ótimo. Se ficar ainda a clara crua, você vai colocando e observando e vai medindo aí o tempo que o seu micro-ondas faz. E com certeza, se for mais quantidade de ovo, vai levar mais tempo. E fica perfeito e delicioso também. É muito rápido e prático, não precisa sujar fogão, ó. Tá vendo? Não precisa sujar o fogão. Eu gosto muito do ovo frito na frigideira, lá com a manteiga, com a margarina, com o óleo também, eu gosto. Mas assim é muito prático também, ó. Quando você vai fazer aquele lanchinho rápido, a tarde não quer sujar o fogão que você já limpou na hora do almoço. Então faz no micro-ondas. O único segredo é furar a gema e a clara. Dá umas... Ele crua, tá? Coloca o ovo lá, cru, e dá umas espetadinhas aqui, que é pra gema não explodir toda no micro-ondas, tá? Dá umas espetadinhas, aí coloca lá. Dá o joio. Eita, quase cai a câmera aqui no prato. Fica a dica então. Ó o bife do joião. Tô morrendo de fome. Beijo. Adivinha o que que eu tava fazendo? Tirando meu cochilinho da tarde. Não tirei o cochilo, mas cansei. É sempre assim, né? O dia que... Eu acho que se eu viesse pro meu quarto, se eu deitasse na cama, mesmo assim, em silêncio, acho que eu dormiria. Mas eu fico lá na sala. Ontem eu fui pra igreja, aí eu trouxe esses três marca-páginas que eles estavam dando lá, sobre a Via Sacra. Aqui em Planaltina a gente tem várias... Várias, na verdade, não. São duas, assim, as mais conhecidas. Essa aqui é a Via Sacra nas ruas, que eles saem representando a paixão de Cristo nas ruas. E tem a mais tradicional, mais famosa também, que é a Via Sacra do Morro da Capelinha. Que é muito, muito, muito lindo. Muito lindo ver gente do país. Eu creio que até de fora pra assistir. É muito antigo também. Tenho muita vontade de levar os meninos, mas o Reuber não é muito de povão, né? E aí junta muita gente. É realmente até meio perigosinho, assim. Pra levar criança pequena. Porque tem gente que vai pra fazer bagunça, né? Nem todo mundo vai com fé, por fé. Pra viver esse momento mesmo. Tem gente que vai pra um teatro, né? E tem gente que vai pra fazer bagunça mesmo. Então é meio perigoso. Mas é lindo, gente. É muito lindo. E cada ano tem uma surpresa, uma novidade. Gente, Reuber foi buscar Daniel na escola. Hoje ele sai mais cedo. Hoje ele foi pro passeio. Quer ver? Vai chegar cheio de conversa do passeio. E vai sair 4h15. Reuber foi lá com o Davi. Eles estavam estudando. Davi, meu marido. Gente, essa casa tá muito chique. Todo mundo estudando. Eu se deitadinha no sofá com a Esther do lado. Vamos lá ver a Esther. Eu dei um banhozinho nela antes da gente ir pro nosso repouso. Ela tá ali. Caiu uma chuvinha. Mas não tá frio. Ó. Ela tá aqui. Ela coloca ela aqui do meu ladinho. Olha. Ela tá com a roupinha que a vovó deu pra ela. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Quem guia tá. Nininha tá ali. E aí agora, gente. Eu tava com dor no corpo. Nossa, que dor no corpo. Eu vou fazer um bolo de laranja que tem aqui. Antes que eu perca essa massa. Antes que vença. Tem de cenoura. Tem, ó. Uma bagunça que tá aqui. A despensa. Como é que tá a situação. E até que tem bastante coisa. Pra quem tá ainda no dia 5. Já tá no dia 5, né. Já tá perto de fazer outra compra. E ainda tem bastante coisa. Eu tô doida. Gente, vou tirar isso aqui pra fora. Pra eu lembrar. Tô doida pra fazer tapioca. Mas eu sempre esqueço, esqueço, esqueço. De colocar de molho o polvilho. Vou fazer esse aqui, ó. Tem dois de cenoura ali, ó. Um, dois. E tem esse de laranja. Eu vou fazer esse aqui. Tá bom? Bater um bolinho pra gente lanchar. Porque é muito bom. Tchau. Rapidinho, gente. Né? A gente bate um bolo. Tão rápido. Eu ia tentar fazer um chá agora pra mim. A pessoa não consegue tirar a tampa. Isso aqui. Apertei muito ontem. Vou fazer meu chá agora. Eu vou esperar o reube chegar pra abrir pra mim. Enquanto isso eu vou fervendo a água. Tô tomando um chá de erva doce. Um monte de gente me falou no comentário. E eu já tinha isso na cabeça também. De hortelã. Esses chazinhos mais assim. Hortelã, erva doce, camomila. Que é bom pra mim. Né? Pra me acalmar mais. Pra eu entrar no ar naquela vibe. Tá tudo bem. Né? Tirar o nervosismo. Às vezes eu fico um pouco agitada demais. Com esse corre-corre. Vídeo. Filho. Casa. Vídeo. Editar vídeo. Ver comentário. Às vezes fico ansiosa. Eu lembrei da Rei. Fico ansiosa. Fico agitada demais. Então tem que pisar no freio. E o chazinho ajuda. Até a questão da pressão. A minha pressão no final da gestação. Ela subiu um pouco. E depois que eu ganhei a Esther. Ela continuou um pouquinho alta. E isso aconteceu também na do Daniel. E na do Davi. Da Isabela eu não me lembro. Do Luan também eu não lembro. Então a própria médica lá. A enfermeira. Falou pra eu ir tomando chazinhos. Assim. Erva de hortelã. De camomila. Pra ajudar. Mas eu não tô passando mal. Lá eu tô morrendo. Tá gente? Eu nem medi mais a minha pressão. Pra falar a verdade. Tem aparelho aí. Tenho que medir. O Heuber tá chegando. Falar pra ele abrir pra mim. Eu vou fazer meu chá. O que que foi? Tá machucado o pé? A porta tá apertando o meu pé. Tá apertando, mãe? E aí? Como é que foi o passeio? Tá doendo. Como é que foi o passeio? É bom. Amor, abre isso aqui pra mim, por favor. Que eu não dei conta não. Deixa eu deixar ele vai... Ele vai... Ah! Ele vai... Ah! Não acredito! Eu tô quase morrendo aqui. Você foi a tia Beto? Gente do céu! Tá gravado o tanto que eu tentei. Olha só de primeira. Ele conseguiu abrir. Vai! Sacanagem! O que que teve lá na... 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 Palhaço, velho! Palhaço? O que mais? Foi legal? Foi! É só três, Tê? É! Não dói, não? Não, é só isso. É três. Três. Olha! Obrigado. 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 Eu pensei que nem fosse servir. Ele é M, gente. Que M pequeno. Olha a minha filha que tá crescendo demais. Ei, mamãe. E aí, deixa de sua vida. Você vai acordar ou vai dormir de novo? Gente, tô aqui resolvendo terrengue. Mas graças a Deus eu tô com... Acho que eu tô com um problema real que eu tava aí resolvido. Deixa eu ver aqui direito. então, já são sete e sete da noite fiz o bolo você viu, nossa que bolo bom, aquele bolo de laranja de pacotinho muito bom já fiz, a gente já lanchou tô aqui resolvendo perrengue né, mas tô muito feliz porque as coisas vão se resolvendo graças ao meu bom Deus graças a Deus e ainda vou tentar editar um vídeo, bom seria pra tentar mandar hoje ainda mas acho que não vai dar não acho que não será possível pra mandar hoje ainda não mas eu vou pelo menos começar a editar tá bom, vou tirar logo esse cartão daqui, primeiro minha filha, né gente, primeiro vou pegar vou checar mamar pouquinho mamar que você quer é, fica vermelha deixa mamar pegar tá bom, tá bom, tá bom tá bom, tá bom, tá bom ó